Nossa, meu nome está muito vermelho, eu não vou conseguir gravar assim, olha a minha voz como está Deixa eu te passar um pouquinho de perfume Por que você vai passar perfume aí? Ninguém vai ser o seu dinheiro Mas eu vou aparecer, né? O seu dinheiro está certinho aqui atrás, a rua aí, ó Opa! Aí, peraí, eu esqueci de coisas aqui, tá bom? Tá ótimo Então começa Peraí, eu tenho que olhar para a câmera, né? Eu sempre olho errado Opa! Tudo bem com vocês? Tudo bem com você, menos, tá? Menos, eu estou do seu lado Mas eu estou falando com eles, não estou falando com você Ela já está se achando a dona do canal Então vai, fala sozinha aí Hoje nós iremos fazer um vídeo Na realidade, qual é o vídeo? A gente vai apresentar novos pretendentes para você do Tinder Porque a gente precisa arranjar o namorado para ela Ela ainda não tirou do pensamento dela Que eu não quero Ela quer me namorar, ela quer me casar Sem perguntar a minha opinião, certo? Mas a sua opinião não conta Como assim? A sua vida, eu que mando Então, né? A gente fez o primeiro vídeo Eu arranjo o namorado para a minha mãe no Tinder, parte 1 E eu pedi para vocês estourarem de like para a gente voltar com esse tema aqui Vocês fizeram o quê? O quê? Vocês dobraram a meta de likes Então nós voltaremos aqui depois de muita insistência E muitos dias explicando por que isso deveria acontecer, né? Ela precisa de um namorado Ela precisa de um cinema, ela precisa sair de casa Você precisa sair, mãe Você precisa parar de assistir a cidade de alerta Eu preciso de alguém para sair Precisa! Lógico que não Meu, eu só não gosto de ir em teatro Mas daí eu convido os filhos e os filhos vão Então para mim, show Não, eu acho que ela precisa de um namorado E eu acho que você também torce para isso Tá, Lilian, se eu falar tudo bem, você para de mexer o saco Não Mas antes, o que eu vou fazer? A gente vai ver alguns perfis de pessoas que tem no Tinder Só para ver qual se encaixa mais com essa personalidade Para vocês saírem de mandato juntos Tá bom Fábio, garotão, bonito 29 anos Não A metade da minha idade Eu nem falei o que tem dentro do coração dele, ó Não tenho preferência por loira, morena, negra ou asiática Mas darei preferência para as mulheres que tem mais de 1,80 de altura 80 quilos ou mais Mãos grandes, calçando 43 pra cima e musculosas Gosto das mais rouquinhas Mãe, você é rouca? Sou rouca, mas ó, o meu pé é 35, é pequeno Mãos grandes é pequena Mãe, mas isso tudo pode ser negociável Peraí, pelanca, que balança Não, não, é músculo isso aqui Não é músculo, é pelanca Tá, então, você não quer o Fábio? Não, não quero Eu tenho dano da minha filha Temos o Dudu, 34, já é melhor, mãe Dudu, 34, vai Novinho, muito novinho Procuro mulher apenas para relacionamento sexual sem compromisso Você pode até achar indelicado, mas prometo te dar 3 minutos mais intenso Não, esse não Não, 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 esse não pode, tá? E tem o João Vicente, 30 anos Ele pode chegar uma chuva Você tá achando que eu sou papai anjo? Não, isso é o Tinder Pelo amor de... Não Você não conhece ele ainda? Descartado sua idade Calma, vamos falar sobre ele Descartado já na idade Não sou um homem qualquer Isso já é bom, tá? Ele não é um homem qualquer Sou diferente de todos que você procura Se você quer um homem fashion, insensível Finalmente que entenda de moda Maquiagem, sapatos, cabelos, bolsas, joias, bijus e unhas Esse cara sou eu Vou reparar em você como nenhum outro jamais reparou Ele é fashionista, mãe É a oportunidade perfeita do João Vicente Qual o homem que vai querer ficar vendo eu me maquiar, meu sapato, minha unha Mãe, ele se interessa por você, ele gosta do que você é, da mulher Não, 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 não Fora Ó, Bruno 33 Não, realmente, né Você tá zoando Mãe, presta atenção Ele é sensível Quero criança sensível Eu tive quatro sensível Nossa, até cuspia Gostaria de conhecer uma mulher que me fizesse esquecer a Cláudia Minha ex que me traiu e me trocou por um cara daqui Só porque transava melhor do que eu Tá vendo, Cláudia? Agora eu também tô aqui Também vou conhecer uma mulher que transa melhor que você E só gostava de ficar por cima de a frescura de etc Eu tenho um bocadinho de si, Bruno Nenhuma mulher escape de nenhum homem Então, não queira arranjar namorada agora Queira arranjar um psicólogo Nossa, mãe Mãe Você tá vendo? Por que você não me dá esses conselhos? Porque é meu filho Esse é um, a idade é meu filho Tá, então agora vamos pro Tinder real A gente só viu Ah, mas não era real, é isso? Não, não é Ah, faz f***, menina Eu só queria saber qual é o seu tipo de cara Se você gostar de uma pessoa mais romântica De uma pessoa mais sincera, mais fashionista Olha, se eu Se eu Um dia Quisesse namorar com uma pessoa Seria uma pessoa equilibrada Amorosa Uma pessoa sem defeitos Que viesse de cavalo branco Uma pessoa que não existe Então Aqui, ó, vamos lá Ah, então você já autorizou Quando você autorizou o Tinder? Eu tô brincando Foi o primeiro vídeo, né mãe? Já chegou com o Marquinhos aqui, ó Ele gosta de uma praia Ele gosta de uma natureza O que você acha? Não, muito novo Vamos ver aqui, ó O perfil dele, 52 anos Vai divorciado com um filho Ele tem um filho também Não, você teve dois anos muito novo Mora em São Caetano Aqui do lado, ó Gosta de vinho, balada, anos 80, 90 Você também gosta? Isso eu gosto Ele tem um carro Ele tem vizinhança Ele tem um filho Olha, vamos Nele pode ser, pode ser Aqui, ó Gosto, gosto O Paulo aqui, ó Com a pancinha dele A minha idade O que a gente pode falar sobre o Paulo? Ele não fala muito sobre ele, talvez É uma pessoa misteriosa Ele gosta de, ó Piquenique no parque Ele gosta de Natal Papai Noel Papai Noel E essa? Me conta essa Cortou a cabeça dele Eu acho que ele não tem muita cabeça Não Sem interesse Aqui, Ismael, 52 Ele usa mochila Gente que usa mochila Só pode ser muito nerd Será? Você precisa namorar com uma pessoa Mas a gente pode se enganar O que será que tá dentro da mochila? Tira foto no espelho É moderno Aqui, ó Ele lava roupa Ele é gente fina, ó Gente fina Olha um dedo de verde Não gostei Gostei Mas eu não gosto Lília Ah, enviar mensagens Se gostaram um do outro Olá Tudo bem? Eduardo, 47 Gosta de zoom, né? Nossa, quanto zoom Mas pera aí Ele não gosta de mostrar muito com ela Não, eu O que que é isso? É ele? Meu, descarta Uma pessoa que tira a foto do próprio ombro E metade do peixe Mãe, mas a gente vai poder sentar aqui De fora com o meu suporte Não, não Ele gosta de aventura Onde ele tá, ó É um rio Com várias folhas secas Pra você escorregar Não, eu não gosto de aventura Eu não corro Mãe, é sim, tá? Ele é legal Ele tá a 13 km de distância Ele é novo Aqui, ó Ó, ele gostou de você Você tá bombando na internet Vamos lá Enviar mensagem Meu sonho É Ter um filho Com você Não, Lilian Você não escreveu isso, né? Já mandei Meu, o cara vai me achar Que eu sou a pior Das velhas safadas da vida Sou romântico Carinhoso Fiel Muito trabalhador Não bebe, não fume Procura um amor De 35 a 55 anos Já caí fora da lista dele Não Já caí fora Eu tenho 56 anos Você fala que você tem 50 Eu não quero Mãe Aqui, ó Ele falou Olha aqui, ó Presta atenção Ele falou que não quer ninguém acima de 55 Mas ele deu like em você Então aqui, ó Enviar mensagem Que é assim que somos Quero te mandar Uma Foto É foto, mãe É foto Não quero que mande foto Calma Não quero Calma Não é nude É foto Mesmo foto Gente, pelo amor de Deus Olha quem prende minha mãe Ela não tá querendo nada José Ele tá a 8km de distância Tá pertinho Tá aqui, ó Sorridente Gostando sorrir pra vida Mais ou menos, né? Tá meio estressado nessa última Aqui temos Osmir Também gosto de Natal Meu, o que tá acontecendo Que o pessoal tá mostrando tudo de Natal É, o oficial das pessoas tirarem fotos bonitas Ah, entendi Ele também não fala muito sobre ele Mas ele gosta de Natal Ele gosta de Natal também Então vamos dar like nele Porque a gente gosta de Natal Beleleu Nossa senhora 50 anos Peraí, a pessoa que chama Beleleu Qual seria o nome verdadeiro da pessoa? Beleleu? Não Não, isso daí é aquele Como é que se fala? Que você põe um apelido em você mesmo Imagina, Beleleu Apelido? Beleleu Eu teria vergonha de Chamar Beleleu Por favor, Beleleu Vem aqui Aqui, ó Enviar mensagem Eu acho que eu dei like esse interesse Você já percebeu Que tanto que eu não gosto Você manda mensagem Olá Tudo bem, gatinho Aqui, ó Victor, 66 anos Esse daqui Ele aqui, ó Ó, ó Latinha do lado Não Mãe, mãe Odeio bebida Mãe, mas é uma pessoa descontraída com a sociedade Aqui, ó Ele também dirige o carro dele Ele vai pra praia Dirige o carro Ele não só bebe, mãe Aqui, ó Nossa, não, não Rubens Ele, ó Ele faz a universidade da vida Isso aqui é coisa mais profunda do que isso Nossa, olha, Rubens Isso foi profundo Isso foi profundo Aqui, ó Ele tá a 5km de distância E ele gosta de cavalos Legal, gostei dele Ele não gosta de papai no ar Ele gostou de você também Também te amo A gente vai mandar Também te amo Meu, Lilian Não, aí você te falou Forçou Te amo, Lilian Ai, mas as coisas precisam ser mais rápidas A vida não tá passando Você tá há quantos anos? 56, 56 Olha essa foto O quê? Ele tá imitando O que não é de lado, 59 anos? Ele tá imitando os bonecos, gente Que bem, mãe Ele tá compondo o cenário Ai, eu dei esse like dele Você fica me coisando Aí, ó Dá tudo errado José, 60 anos Você gosta de sofá Você também gosta de sentar no sofá Então vamos dar like, ó Josá Josá? Será que ele escreveu certo o nome dele? Calma aí, ó 50 anos E ele gosta da mesma foto Olha, a pessoa ainda vem fazer assim, ó Quer ser moderno Aí, ó Isso é match Opa Você me paga, Lilian Tudo bem com vocês? Vamos ver se ele assiste o canal Calma, tá coçando muito Ele enfia o nariz dentro do álcool Cadê? Eu ia mandar Enfiar o nariz dentro do pé Eu tô até com medo No álcool é mesmo? Darcy Ele também escreveu o nome errado Porque é Darcy Eu tenho certeza que é Darcy Não, Darcy é de mulher Darcy Aqui, ó Ele gosta de tirar várias selfies É moderno Ventilador Não, 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 não Ele também gostou de você Sabe o que eu queria? Aqui, ó Que aí você já lhe chama E foi misterioso, entendeu? Já fica legal Luiz, 52 anos, mãe Não, não fico a fússia Olha aí, ó Não fico a fússia Mãe, ele usa bigode Que nem meu pai usava Não, 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 não Você gostava do bigode do meu pai? Ele é corintiano Ué Só porque ele é corintiano Eu vou amar e respeitar Até o fim Aqui, ó Tem dois deles Você pode escolher qual você quiser Guerreiro É, guerreiro já Ele é guerreiro na vida Aqui, ó Não, não, não Ai, mãe, cadinha Nossa, eu acho que ele é índio, Lilian Olha aquela posição Olha, que bonito Ó, a posição de índio essa Gilberto Olha que pessoa misteriosa Nossa Eu, branco Em 70 de altura 84 quilos Nasci 10 dos 6 de 1960 Ó, muito específico Vai dar o CPF aqui, ó Bom companheiro Sempre de bom humor Divertido Carinhoso Educado Eu, gêmeo sincero Não bebo Fumo Nem drogas Só mulher Para relacionamento sério Eu gosto de mulher carente Carinhosa Amorosa Você, ó Parceira e cúmplice De um resgate Eu queria só fazer uma pergunta pra ele Se ele é tudo isso Tudo isso que ele falou Por que ele tá sozinho até hoje? Reflita Ah, Gilberto Manha, ele mesmo Fala assim, ó Tá sozinho por quê? Olha Eu caso E agora você põe Olha Eu não caso Por favor E a Darcima Na mensagem Olá Boa tarde pra você Uma ótima semana Só seria Uma ótima semana Se nos encontrar Certo Bem, eu também acho Viu? Mãe Mãe Tá acontecendo, gente Tá acontecendo Temos o Silvio Não Será que é o Silvio? Não, não é Não é Aqui, ó Ele parece o Silvio Não, não Ele gosta de pescar E odeia o mosquito Não, não gosto Isso é motivo, gente? É motivo Agora, você escreve pra ele Assim É uma trollagem Porque a minha filha Tem um canal E ela tá indo Enchançar pra eu Namorar Mãe Leva as coisas De um jeito mais leve Não levo Não levo Estamos próximos Que bom Posso te mandar uma foto? Se ele falar nudes Eu vou te enterrar Dentro desse quarto Que ninguém vai te encontrar Viu, menina? É que eu Sim, claro Tudo bem Se for antiga Eu nasci E não dar foto Claro que eu também não sei Sabe sim Calma aí Vamos ver aqui, ó Google Foto Antiga A gente pode falar Que essa é você Ah, não dá pra enviar foto Cadê as fotos? Ai, que ótimo Ai, que ótimo Não dá pra enviar foto Mas, gente Pode enviar um gif, ó Isso é pornográfico Que você tá Isso é gif Gatinho bonito Para Para de ser pornográfica Você só pensa em besteira Aqui, ó Pode mandar isso aqui também Não Olha que coisa conchenta Eu me recuso a ficar olhando essas coisas Lilian Pode sair dessa foto Você tem o WhatsApp? Assim você quer ver minha foto revente Quê? Eu acho que é recente Ele é que nem eu Não enxerga direito As minhas palavras vão tudo pela metade Também Abraços, fui Posso passar o celular? Nem Lilian Se você passar o meu celular Eu não falo mais com você Gente, me ajuda Deixa nos comentários aqui Vai, deixa no celular Não, não é pra passar o meu celular Gente, minha mãe me forçou com uma faca Ela tá com uma faca aqui escondida Tô escondida aqui atrás Pra eu parar esse vídeo Não, mentira Realmente tá ficando um vídeo mais longo Então, se vocês quiserem que eu volte com a parte 3 Não, pelo amor de Deus Eu peço, pelo amor de Deus As vergonhas que eu tô passando Se vocês não gostarem Deixem 40 mil likes aqui Pra gente voltar, tá? 50, pode ser 50? 50 mil likes A gente volta Gente, eu peço Encarecido Vou cortar Eu vou cortar Não like Beleza? Então vai lá Pessoal, até Até Ai, meu Deus Mas que diabos Toda a pessoa Fica inscrito Se curta a mil Comente e rebole